Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte Estamos começando mais um vlog de aí É o seguinte, eu tô, agora é 3, quase 2 horas da tarde E eu vou pra casa do meu Friend, porque a gente tem que terminar O trabalho de Biologia Vai tá uma galera lá, vai tá Zizi, o Lorenzo Tiago e a Fefa Então a gente vai terminar o trabalho de Biologia Aqui tá muito zica, eu quero mostrar o trabalho de Biologia Pra vocês, tão zica que tá, velho Tão zica que tá É sério, ficou muito legal, ficou muito legal o trabalho de Biologia Vou tirar um 10, depois eu falo a nota pra vocês Se eu tirar menos Se eu tirar vermelho é porque Eu não vou falar, nem vou falar Mas eu acho que a gente vai muito bem nesse trabalho Mas beleza galera, eu volto quando eu for lá pra casa dele Beleza Galera, eu tenho que correr agora pra casa do meu amigo Porque eles ligaram aqui uns 15 minutos atrás Só que o Italo me chamou pra gravar Então tava gravando lá com ele Então a gente tá indo pra lá agora, mano Vamos lá Nossa, que incrível Oi gorda Oi gorda Gente, a gente tá tornando trabalho, tá ficando muito da hora Muito da hora mesmo Só que a gente vai colocar ainda coisa aqui Escrever coisa E aqui também Aí falta tipo fazer A gente vai dar os últimos detalhes aqui, ó E tal A gente tem que fazer as eras geológicas Ó, a primeira tem rocha magmática A gente tem que colocar também Sim, a gente vai colocar umas roxinhas aqui, ó Que nem tem aquela imagem ali atrás E a gente compra essas luzinhas aqui, ó Pra poder acender e ficar iluminada Break chave da favela, olha isso Iluminada Iluminada Tem um pterodáctilo aqui na frente Iluminada 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 Ficou muito da hora, meu Deus Nem iluminou esse daqui Qual? Esse aqui É, não iluminou Mas beleza Tá ficando muito da hora Muito da hora, muito da hora, muito da hora Agora a gente tá tentando pegar essa imagem aqui de trás Colocar maior pra ocupar isso aqui tudo E ficar tipo um cenário mesmo E nos outros eu acho que a gente nem ia fazer Porque na verdade isso daqui tá muito vazio, tá ligado? Mas é porque não tinha muita coisa não Era só um mar de lava, tá ligado? Então é nóis, galera Terminar o que de fazer Né, gorda? É Gorda, tem novidades, né? Novidades pela frente Muitas novidades Mas é isso, gente Pronto? Não, mais uma Segunda parte Não, mais uma Não, mais uma Amigo amável Não, mais uma Não, mais uma Não, mais uma Tem outra parte Tá ligado Tá ligado? Tá ligado Não, mais uma Não, mais uma Dá um oi, Tietê Tava cantando aqui as músicas pra mim E é isso, mano Olha como tá o trabalho A gente passou muita tinta, tá ligado? Muita tinta Olha isso Olha que foda Oi, Tietê Oi, Tietê Já são seis e meia quase E aí a gente precisa terminar isso aqui Porque é pra amanhã Mas beleza Então oi, gente Animação é incrível, né? Mas beleza A gente vai terminar E depois eu volto Minha camisca Minha camisca Aguenta, Tietê Mas beleza Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E... Valeu!